Se você andar nas marginais, Pinheiros e Tietê são obras do Paulo Maluf. E o seu jornal disse há 25 anos atrás que eram obras faraônicas. Se você andar no Minhocão, que foi tão criticado, é obra assim do Paulo Maluf. Se você entrar na estação rodoviária do Tietê, que diziam que era faraônica, hoje ficou pequena. Se você vier de avião pelo aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, que todo mundo dizia que era faraônica, também é obra do Paulo Maluf junto com o aeronáutico. Se você andou no metrô, não se descobriu uma gota de petróleo nesse estado. Perdão, estamos falando por enquanto a maratona já responde para você. Se você andar de metrô na cidade de São Paulo, você lembra que quando faria a Lima, em seguida eu, começamos o metrô no Jabaquara e Santana, todo mundo criticava o metrô, que São Paulo não precisava do metrô. No entanto, está aí dizendo agora por que não aumenta um pouco mais o metrô. Então, eu me orgulho muito, viu Marcelo? Mas muito de tudo aquilo que fiz nessa cidade. Eu amo São Paulo, eu adoro São Paulo e se eu tenho um arrependimento é pelas obras que ainda não fiz. Vou continuar trabalhando 16 horas por dia para fazer mais túnel, mais viaduto, mais Singapura, mais obra social, mais saúde pública, mais educação. Amanhã estou no Jabaquara inaugurando uma creche, mais leve leite, enfim. Eu amo essa cidade e vou continuar trabalhando por ela. Agora, se uma maratona mostrar essas obras, é porque elas existem. Senhor prefeito, gostei.